O Tribunal Regional Eleitoral marcou para o dia 2 de julho deste ano as novas eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito da cidade de Divisa Alegre. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo novamente com o repórter Miguel Brasso. Miguel. É isso mesmo, Saulo. Pela segunda vez os eleitores de Divisa Alegre vão escolher o chefe do executivo. As primeiras eleições suplementares ocorreram em dezembro do ano passado, mas foram canceladas pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, porque o partido que lançou a chapa mais votada para o prefeito não estava regular no município. As eleições acontecem após a prefeita eleita em 2020, Renilda Pereira, do PL, ter o registro de candidatura indeferido pelo TSE. De acordo com o órgão, ela substituiu outra candidata fora do prazo legal. Portanto, pela segunda vez, os eleitores, no dia 2 de julho, vão escolher o novo chefe do poder executivo. Mas no momento, quem responde pelo executivo de Divisa Alegre é o presidente da Câmara Municipal, o Ademir Alves, do Progressista. Volto com você, Saulo.